Jornal Agora é sério, corre com nós ou corre de nós, secretário de gestão, senhor Alexandre Pontes. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Senhor Alexandre, a respeito daquele circo que está alojado ali num espaço público, o que o senhor tem a nos dizer a respeito disso? Nós fizemos um protocolo aqui na prefeitura pedindo um espaço para colocar o circo lá, nesse local. Então ele foi concedido para que eles pudessem o local circular e depois para eles poderem fazer a vistoria do bombeiro. E logo depois que eles trouxeram toda a documentação referente à instalação do bombeiro, referente também que nós vamos fazer o pedido lá da utilização da luz d'água, que eles vão ter que pagar essa luz e água. E depois que a gente tiver tudo certinho, toda a documentação, a gente vai dar um alvará de funcionamento. Contra isso, eu vou só montar para que venha o bombeiro, faça toda a fiscalização do bombeiro, para que nós possamos alvará ou não. O fato deles estarem num espaço público e fazer a cobrança de ingresso, isso é legal? Então, está aí a parte do jurídico, eu não sei te responder isso juridicamente, eu não sei te dizer. A parte que é a parte de obras que nós estamos fazendo, que é a parte deles fazerem e trazerem para nós o documento do bombeiro. O fato deles também estarem num espaço público, utilizando da água e da energia, pago pelo contribuinte, isso é legal? Isso, então, a parte da água e da luz vai ser um termo para eles, que eles vão ter que ressarcir esse valor. E o fato deles cobrarem ingresso num local público, o senhor não pode... Então, aí eu não posso dizer, aí é jurídico lá, na parte jurídica lá, com o pessoal do jurídico. Tudo bem então, secretário, muito obrigado, bom dia. Eu imagino. Obrigado.